Dão conta do Chovatron. Eu cuido do Grandão. Posicionais hoje de corrida. Vamos nessa, Cruz. Ah, legal. Vamos nessa. É isso aí, vamos lá. Sistema pronto. Em posição. Somos só nós dois, amigão. Cruz conectado. Explosão veloz. Sorte de corrida, modo de batalha. Aí, Devil. Tá na hora de dar um soco os tamanho drone? É. A gente vai enterrar essa pazinha de brinquedo. Peguei você. Vamos lá. Temporal de foguete. Ah, anda. Não tá funcionando. Não dá pra desviar de todos os mísseis. Cruz. A gente tem que ser mais rápido. Tá pensando no mesmo que eu? Pode apostar, amigão. Quando eu avisar. Tá pronto? Sorte de corrida, modo chita. Não dá pra desviar. De velocidade, garoto. Peguei ele. Ajaque da fera. Escação da fera. Boa tentativa. Parece que não funcionou. Zoe, precisamos de um novo plano. Tenho uma ideia que talvez dê certo. Não sai daí. Vou atacar de surpresa. Pra onde eles foram? Toma isso. Mandou bem. Vamos acabar com ele.